Saudações corrosivas, estou de volta com mais um Minuto Moto para falar do Brasileiro de Enduro Fim que acontece aí na cidade de Patrocínio esse final de semana e quem vai me mandar as notícias direto lá do circuito é o piloto Ronald Sante da equipe O2BH Yamaha e aí Ronin, como é que está aí o circuito? Galera, beleza? Já estamos aqui em Patrocínio Minas Gerais para a terceira e quarta etapa do Brasileiro de Enduro um trabalho bem legal feito pela organização aqui, são três especiais um cross-test dentro da cidade, um Enduro-test em um lugar de areia onde o pessoal retira areia, bem legal e o outro Enduro-test aqui no Eucaliptal, bem massa mesmo e queria deixar aí contar com a torcida de vocês para toda a nossa equipe Yamaha O2BH Racing e deixar um grande abraço para todo mundo que está acompanhando o corrosivo filmes aí Valeu! Muito legal hein Ronin, mas tem que tomar cuidado porque se trombar no eucalipto desse aí vai ser um estrago danado hein garoto e para quem não sabe, o Ronin está correndo esse ano de Yamaha TTR 230 uma moto muito legal para os finais de semana e também para a competição fica aí a dica e eu prometo voltar em breve com novidades aí do Mundo das Duas Rodas Vigando e Galas Vigando e Galas Vigando e Galas